Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje eu quero mostrar pra vocês o meu dia a dia, o meu trabalho aqui. Passar um dia com vocês hoje. O vídeo vai ser um pouco longo, sem problema, mas vocês podem assistir até o final que vocês vão gostar. Eu quero mostrar aqui o meu dia a dia. Hoje amanheceu um dia bacana, hoje não tá chovendo. Choveu à noite, não tá chovendo. É tanto que eu nem molhei as plantas, não andei molhando nada, porque choveu durante a noite. Então eu não vou molhar planta, não vou fazer nada. Agora, na parte da manhã, eu vou dar uma saída e vou dar uma volta com o meu cão, que é o meu cão lobo. Ele já tá preso lá no quintal, tá na corrente agora, porque amanheceu o dia, então às vezes chega alguém e ele é um cão meio antissocial, né? Então eu tenho que deixar ele preso. Só que ele não fica amarrado assim, curtinho, não. Ele tem a corrente dele, mas tem um cabo de aço, um cabo que ele corre a corrente e ele anda uma boa distância. Então ele durante o dia tem que ficar assim, porque senão pode complicar. Então eu vou dar uma volta com ele, vou chegar aqui agora, lá onde ele está, e vou pegar esse cachorro e nós vamos dar uma volta. E aí vocês vão ver como que ele procede. E vou mostrando pra vocês um pouco do meu dia a dia hoje aqui. O meu trabalho. Ontem eu comecei a fazer aqui um barraco pra poder fazer onde eu vou colocar minhas plantas. E aí dei uma parada, né? Então hoje eu vou dar uma volta aí com o cão, agora na parada da manhã. E aí nós vamos ver como que vai ser o resto do dia. Então vamos lá, vamos me acompanhando aí. E vamos chamar o lobo. Vou descer pra levar ele. Aqui, ó. Eu vou levar ele numa corda comprida, porque eu não posso deixar ele solto na rua. E vou levar também, colocar a fuceira nele. Pra evitar algum problema, algum acidente. Mesmo com outro cachorro, ele vê, ele quer atacar. Então eu não posso deixar. Tem que estar sempre orientando ele assim. Lobo, vem aqui. Vem aqui, lobo. Vou chamar ele pra ele vir aí. Vem aqui. Ele vem, ele fica na corrente. Aí ele aí. Só vem. Isso. Tá aqui meu amigão. Agora eu vou colocar nele a fuceira, porque ele não gosta de tá. Se você começa a pegar muito nele, ele acha ruim. Ele não gosta não. Mesmo comigo, eu tenho cuidado com ele. Porque eu não sei qual é a reação dele. Porque ele não gosta que fica agarrando muito, analisando muito. Não, ele começa a rosnar. Então eu tenho que conservar ele assim. Deixa eu colocar a corda nele. Ele agora é teimoso. Ele sabe que vai sair, ele não fica quieto. Fica quieto aí. Fica quieto. Para aí, senão você não vai. Pera aí. Fica aí. Fica. Tem que amarrar de bem com segurança. Ele sabe que vai sair, ele fica ansioso. Ele não tem paciência. Pera, Leandro. Calma. Agora eu vou soltar a corrente. Não. Não sai. Fica. Tem que estar dando ordem para ele. Fica. E ele tem que obedecer. Porque se deixar, ele sai correndo. E aí até machuca a gente. Fica aí. Fica aí. Ele sabe que vai sair, ele fica doido para poder sair. Ele não tem sossego. Então tem que ir controlando ele. Eu vou ajeitar a corda aqui. E a gente vai dar uma volta com ele. Vou levar ele até lá. Até um rio ali. É... A ponte, né? Eu vou levar até por cima da ponte lá. Passeando um pouco. Deixa ele devagar. Vai. Devagar. Agora eu vou dar a corda para ele ficar um pouco mais à vontade. Senta aí. Espera. Espera aí. Não vai sair, não. Ele obedece. Mas tem que falar meio... Até a hora tem que falar meio duro com ele. Está me aguardando. Porque eu mandei esperar. Deixa eu manovar o celular aqui. Aí vamos. Devagar. Agora ele vai demarcando o território. Vai ficando à vontade. Vamos. Por aí vai. Está puxando. Senta aí e me espera. Espera aí. Então, ele vai me obedecendo. Agora eu vou levar até lá embaixo. Até lá na ponte lá. E vocês vão ver como que ele procede lá. Olha que lugar gostoso aqui, olha. Olha que lugar gostoso aqui, olha. Sombra. Trouxe ele aqui para dar um passeio. Olha que maravilha. Vamos levar ele lá na ponte, olha. Vai, lobo. Ele fica marcando o local. Ando um pouquinho e marca. Ando um pouquinho e marca. Marcando o território. Vamos. Devagar. Vem, João. Pessoal aqui que trabalha em sítio aí, que mora no sítio, tudo agora é moto. Antigamente era cavalo, charrete, hoje é tudo de moto. Aí foi bom, né? Que aí deu descanso para os animais. Aí vem, Lu. Vem aqui, vai. Sobe aqui. Sobe aqui, lobo. Sobe. Sobe aí. Eu vou colocar a focinheira nele. Fica aí. Porque vem um pessoal ali. Vinha vindo um pessoal ali, mas eles desceram para a beira do rio. Coloquei a focinheira nele, porque não sabe a ideia desse cachorro. Vou levar ele até na beira do rio, lá. Olha que beleza aqui. E é moto para baixo e para cima. Rapaziada, é só de moto. Eita, rapaziada. Vamos lá agora. Eu vou ver se eu consigo descer aqui. Para ir na rio, lá. Tinha um caminho aqui onde desceu o pessoal. Mas hoje a fim encheu, né? Vai dar para ir lá, não, hoje, né? Hoje não vai dar, não. Choveu bastante, está meio cheio. Vamos deixar para outra hora. Ele já pressentiu alguma coisa. Olha como é que ele fica. Olha. Ele machucou ali, ó, nas costas. Machucou não, deu uma ferida ali. Estava querendo pegar um bicho ali, ó. Que ele fica no quintal. Aí eu estou curando ele, mas já está secando. Graças a Deus, já está secando. Aí foi aplicado aí um antibiótico nele também. Está melhorando. Olha que maravilha de lugar aqui, ó. Está vendo? Muito gostoso essa área aqui. A ponte, vamos lá para a sombra, vamos. Vai, Lu. Vem junto, vem. Coitado, fica só lá na chácara, né? Então, quando sai, eu tenho que deixar ele um pouco à vontade. Eu já carrego uma cordinha comprida para deixar ele andar um pouco mais. Porque ele não pode ficar solto, não tem como. Eu não vou arriscar soltar ele fora da chácara, porque sabe lá a ideia dele, né? Eu conheço, até eu que lido com respeito com ele. Ele me respeita e eu respeito ele. Tem que ser assim. Solta um pouco quente. Aí eu queria trazer aqui, ó, para vocês irem conhecendo também o local aqui. Se eu mandar ele pular, ele pula lá embaixo no rio. Vem, louco. Aí eu faço essa caminhada, na parte da manhã com ele. Só que agora, hoje, o sol começou a esquentar cedo. Sol veio bravo. Chove, chove, faz calor. Agora, quando é a noite, chove. Pode ver aqui, ó, está tudo molhado. Choveu à noite. Durante o dia, aí vem esse sol. E vem quente. É meio abafado. Quando é a noite, aí começa a chuva. Vocês podem ver que não tem nenhum vento, ó. Tudo parado, né? Vamos parar ali na sombra ali. Agora eu vou dar um pequeno treino nele aqui. Vem, gente, louco. Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente. Vem. Vem, gente. Vem, gente. Vem, gente. Vem. Pula, pula, vem junto, vem junto, vem junto, senta, senta, fica, não, não, senta, 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 fica, pula, 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 vem aqui, vem aqui. Tá muito quente, muito abafado, então não vou insistir mais com ele não, deixa ele descansar porque se começar a judiar dele, ele cansar e a gente começar a insistir, ele perde a graça. Depois ele fica difícil para ele fazer as brincadeiras de novo. Então hoje esquentou bastante essa hora, então vamos deixar depois a gente ver. Outra hora eu faço outro treino com ele, mais de tardezinha, amanhã bem cedo. Agora nós vamos tomar um banho para descansar um pouco, vem, sobe aí, entra aí, sobe aqui, entra aí dentro, vai, pula aí dentro, vem cá, vira aí, fica aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tomou banho, já trouxe ele pro local dele aqui, tá lá embaixo. Quer ver, lobo? Vem aqui. Sobe aí. Aí, lobo. Aí, isso aí. Já tomou banho, já deu um passeio. Aí vai, pode ir. Aí, ele vai até lá embaixo. Então, é isso aí. Hoje eu mostrei pra vocês agora, na parte da manhã, o passeio aí com o meu cachorro, o meu cão-lobo. Agora, vamos pegar na batalha, né? Agora, vou dar uma descansada um pouco, o sol tá meio quente. Mais tarde, eu vou pegar no serviço lá em cima, onde eu tô fazendo o barracão lá. É um barraco, né? Um barraco ali. Tá bom? Vamos aí. Vamos continuar juntos. É isso aí.